Música O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na Terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na Terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse, Você acredita que Deus pode se arrepender do que faz? Bom, a Bíblia fala da frustração de Deus. E é claro, a linguagem é humana. Mas que aquele povo era difícil não resta um líquido. Eles nem sequer acreditavam na existência de Deus. Em contraste com esse povo, estava Noé e sua família. Eles andavam com Deus, mesmo vivendo no meio de pessoas perversas e cheias de imoralidade. Isso mesmo, Gabi. Alguns estudiosos e filósofos da época afirmavam que era impossível acontecer um dilúvio e tentavam apoiar suas ideias nas leis da própria natureza. Mas o que realmente fazia com que eles não acreditassem nem mesmo na existência de Deus era a maldade que já tinha tomado o coração deles. É duro, mas e o porquê Moisés escreveu sobre Deus sentir desgosto por essa gente? Ah, a lição dessa semana coloca essa história não como uma desistência de Deus, mas como um recomeço. Você percebeu? Quando os animais entraram aos pares na arca, o fato chamou tanto a atenção que filósofos foram convocados para explicar o acontecimento. As pessoas que escutavam a pregação de Noé sabiam que ele era um homem bom e que podiam confiar nele. Mas elas se deixavam levar pela maioria dos amadores e viraram as costas para sua única chance de salvação, achando que ainda teriam muito tempo. E nós hoje? Será que não estamos também achando que temos muito tempo e cometemos erros e mais erros sem compreender a urgência do tempo? Leia os capítulos 7, 8 e 9 do livro Os Escolhidos e faça uma oração pedindo a Deus para que abra seus olhos para enxergar o apelo de Deus para você obedecer enquanto atenta. Quando você estiver passando por um momento de dúvidas, lembre-se de que a única evidência que Noé teve de que o dilúvio aconteceria foi o que Deus disse. O que está faltando para você seguir o chamado de Deus para a sua vida? O que está faltando para você seguir o chamado de Deus para a sua vida? O que está faltando para você? Obrigado.